O sarau brasileiro é um grupo de amigos que começou a se encontrar para cantar, tocar, para espalhar. A gente chamou sarau, mas na verdade eu acho que a gente é bem diferente da maioria dos saraus. A irmã me pegou, depois virou sarau brasileiro, mas em geral a gente canta MPB, como são os autorais, e é mais música que poesia. E a gente vai agora em fevereiro completar 23 anos de existência. O Braga e a Helô e vários amigos, a gente lota os saraus. É uma celebração da memória da MPB. Temos pouca poesia, infelizmente, e o Braga é o nosso declamador maior. A gente veio aqui através do convite do Braga, que segundo, como ele não gosta de pimenta, ele é um baiano não praticante. Você já foi à Bahia? Você tem saudade da Bahia? Então vem aqui dizer para a gente. A gente não vai deixar a sua mãe aflita, a gente faz uma exploração de vida, mas esse mundo é cheio de maldade e ilusão. E a gente vai se transformar o controle do Covid pessoas que estão mostrando no verdadeiro. E a gente vai se transformar no mercado mais clandestino. E o Wave Seattle emcede para os outros em geral ou com ele ou com ele? A gente vai se transformar do tipo Pessoa que eu festroisha mesmo. Oh, Deus não vai seletar! Sim! E tem que desabafar, dizendo a todo mundo que ninguém diz Veja que situação, que veja como o sol abre o coração Obre de quem acredita, na hora de um dia vai ser feliz A minha saudade veio da Bahia Ah, se eu escutasse como a mãe dizia Venha, vou deixar a sua mãe africa Ative mais o que o coração dica Mas esse mundo é cheio de maldade e ilusão Ah, se eu escutasse como a filosofia Ah, essa saudade meu corpo já perdi Ah, se tem saudade eu tenho algum defeito Eu tenho que desmereço o direito De ter a ver com quem eu posso a mim Sabe quem que tem na Bahia? Tem vatapá Quem quiser vatapá ou oi Que procure fazer Primeiro voar Depois o ventre Procure uma negra baiana Ou que sai para mexer Que sai para mexer Que sai para mexer Que sai para mexer Com o colorido Ver uma negra baiana Ou que sai para mexer Que sai para mexer Que sai para mexer Volta a caçanha de cajú Pucadinho e mais Pimenta, mamãe, um bocadinho mais Roda que estranha de caixão, um bocadinho mais Pimenta, mamãe, um bocadinho mais Avento e camalho, a luz Na hora de machucar Sabote, divice, cebola, ia, ia Na hora de temperar Não para de mexer, ô É pra não encostar Mamãe lá no fogo Não deixe a pena Ou qualquer vez, o mesmo planeta Se faz um atapá Se faz um atapá Se faz um atapá Ou qualquer vez, o mesmo planeta Se faz um atapá Se faz um atapá Se faz um atapá Se faz um atapá Pimenta, mamãe, um bocadinho mais Só faz uma manhã de caixão, um bocadinho mais Pimenta, mamãe, um bocadinho mais Avento e camalho, a luz Na hora de respirar Sabote, divice, cebola, ia, ia Na hora de temperar Não para de mexer, ô É pra não encostar Se faz uma manhã de caixão, um bocadinho mais Se faz uma manhã de caixão, um bocadinho mais Se faz um atapá Se faz um atapá Ou um atapá Eu vou pra maraca, na área, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou de um rodo e branco, eu vou Eu vou de charelo, praia, eu vou Eu vou convidar a malha, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só, eu vou só, agora eu vou Se a manhã quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só sem a manhã Mas eu vou, mas vem a quando passa, com seu destino me vai Todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras, ela mexe com as cadeiras Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Há um bocado de gente na mesma situação Todo mundo gosta dela, mas vem só a gente se ilusir Mas como a vizinha não há ação e não me dá pra quem Todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras, ela mexe com as cadeiras Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Ela mexe com as cadeiras, ela mexe com as cadeiras Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Eu só queria dar uma coisa, quando a gente começou há 23 anos Quando a gente começou, tinha umas crianças assim, que nem essas garotas Que nem um outro menininho pequenininho Então, a gente, e o nosso sarau tem essa característica de a gente valorizar a memória da MPB E já tem muitos anos que a cada sarau a gente homenageia alguma compositora ou compositor Então essa criançada cresceu ouvindo Ivone Lara, João Logueira, Dorival Caíme A Linda Viola, Vinícius E agora essa moçada já está grande fazendo música Fazendo então os filhos do Braga, as minhas filhas, enfim Essa criançada aí, então é muito legal ter criança aqui Vendo coisa e vendo música Muito legal Ó a hora que ela já está fazendo Obrigado por tudo Obrigada, gente